Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Fez ontem três anos que o atual Governo alcançou a maioria absoluta. E agora que se aproxima a reta final do seu mandato, é um momento certo para fazer um balanço da Governação e do cumprimento de promessas, metas e objetivos apresentados aos portugueses. É tempo de tentar perceber para onde é que apontam as mudanças e os sacrifícios exigidos pelo Governo. Serviram a quem? Serviram para quê? Que resultados proporcionaram e a que custo? Três anos passados não vale a pena ao Governo continuar a reclamar-se refém do passado e da pesada herança que nós todos condenámos. Importa discutir o presente e o futuro do país, isto é, escrutinar o sucesso e o insucesso da política seguida pelo seu Governo, Sr. Primeiro-Ministro. No programa que submeteu ao voto popular, o Partido Socialista defendia, e cito, que as questões da macroeconomia não são tudo. Para nós, a dimensão das desigualdades e intensidade da pobreza são problemas a recolocar na agenda política. Assim dizia o Partido Socialista. Começamos então por aí, pelo impacto da macroeconomia na vida das pessoas. Passaram três anos e o que acontece? Temos a inflação a subir novamente, uma taxa recorde de desemprego e somos mais desiguais do que a média europeia. Resumindo, e a traço grosso, a política económica é ineficiente no crescimento e aprofunda as desigualdades. A inflação está quase sempre ausente do discurso oficial do Governo, compreende-se? Compreende-se. Os seus indicadores são pouco compatíveis com o remake do Oasis, agora em tons rosa, que tomou conta de um discurso cada vez menos compatível com a realidade do país. O desfazamento entre a inflação prevista, utilizada para as negociações dos aumentos salariais, e a inflação verificada não para de aumentar. Fazendo uma retrospectiva, pela décima vez consecutiva, os Governos falharam as previsões da inflação. Desde 1998, as previsões dos executivos liderados por Guterres, Durão Barroso, Santana Lopes e José Sócrates falharam em cerca de 10%, curiosamente sempre em prejuízo aos trabalhadores. São menos de 10% de poder de compra. A inflação é um imposto escondido e uma taxa adicional sobre os salários, que tem conduzido a brutal diminuição do poder de compra. A taxa de inflação, já de si superior à média da zona euro e com tendência para galopar, é constantemente superior aos aumentos salariais e esconde precisamente um problema social. Os bens que mais veem o seu preço aumentar são precisamente os de primeira necessidade. Resultado, a diminuição do poder de compra, que é real para todos os trabalhadores, afeta prioritariamente os mais pobres e os mais desfavorecidos. Nos últimos cinco anos, senhoras e senhores deputados, as despesas dos consumidores portugueses subiram em 20% na habitação e transportes, bem acima do valor médio de inflação para o mesmo período, e as despesas com educação subiram 35%. A pressão inflacionista sobre os bens alimentares não para de aumentar. Só nos primeiros dias deste ano, o pão subiu 30% e poderá aumentar mais 15%. O leite e seus derivados aumentaram 10,5% e os restantes bens alimentares viram os seus preços subir entre os 5% e 10%. A taxa de inflação real de 2007, sem receio de errar, estará acima dos 2,4% que serviram de referência para o aumento das pensões. Perante o avolumar deste imposto, escondido e socialmente injusto, o que é que tem feito o Governo? Tem retirado ainda mais poder de compra a grupos específicos da nossa sociedade, como no caso dos pensionistas, mas muito especialmente na função pública, onde negociou na base de uma inflação prevista de 2,1%, aumentos que têm vindo a servir de referência para o setor privado. E a mensagem parece ter sido entendida pela classe empresarial, já que os salários das negociações coletivas estão a crescer abaixo da inflação e o rendimento médio líquido dos trabalhadores assalariados a estagnar em 2007. Se em 2006 o rendimento médio dos 4 milhões de portugueses com trabalho dependente se ficava pelos 719€, em 2007 aumentou 1€ para os 720€. Estes números que deveriam fazer corar de vergonha qualquer governante não impedem mesmo assim o Primeiro-Ministro de falar constantemente da justiça social da sua governação. Senhor Primeiro-Ministro, Senhor Ministro das Finanças, estão disponíveis para uma correção intercalar de salários e pensões se a meio do ano se comprovar o desvio inflacionário? Repito, Senhor Primeiro-Ministro e Senhor Ministro das Finanças, estão disponíveis para uma correção intercalar de salários e pensões se a meio do ano se comprovar o desvio inflacionário? É que essa posição marcaria uma ruptura com a prática passada. Outra atitude, a atitude da manutenção apenas demonstrará a má fé do Governo na orientação orçamental. Mas não se pense, Senhoras e Senhores Deputados, que o aperto chega a todos. De acordo com uma consultora internacional digna de crédito, os salários dos dirigentes de topo e chefias intermédias foram os únicos que aumentaram o ano passado. Enquanto a maioria da população vê os seus rendimentos estagnados ou a diminuir, uma reduzida classe empresarial vê os seus rendimentos a crescer e a crescer muito. Voltando outra vez ao programa do Partido Socialista e ao programa do Governo, podemos verificar aquilo que se dizia e se escrevia há três anos, de um Partido Socialista preocupado com a disparidade salarial. Cito, entre os países da União Europeia há 15, Portugal é aquele em que a desigualdade de rendimentos é maior. Passados três anos, o que é que temos? Perguntamos nós. O fosso aumentou e aumentou muito. De acordo com a consultora Mercer, em média os gestores nacionais recebem 32 vezes mais do que os empregados das suas empresas. Na Espanha ganham 14 vezes mais e na Alemanha 10. Senhoras e Senhores Deputados, Portugal é o país europeu onde as desigualdades salariais são mais evidentes. Os trabalhadores têm salários próximos do terceiro mundo, enquanto os empresários recebem mais do que os alemães ou franceses, os gestores de topo, muito mais do que isso. O Governo não pode dizer que não tem nada a ver com isso. Em primeiro lugar, porque no programa do Governo se insurgia contra essa mesma realidade. E em segundo lugar, porque tem mecanismos de política fiscal e outros para corrigir uma injustiça social que o próprio Primeiro-Ministro considerou fruto da ganância dos empresários, da ganância dos gestores. Compete-lhe agora, Senhor Primeiro-Ministro, tomar a consequência das suas palavras. Que mecanismos de discriminação negativa pensam estabelecer para empresas com salários manifestamente excessivos? Um Governo que se arroga com muita impunidade, diga-se, de ter consciência social, não pode ficar por condenações morais dos salários de marajá de empresas sediadas em Portugal. Nem pode dizer que há algo que só reporta ao mercado. E por via da inação, não se pode submeter ao juízo público de que nada se fez nem nada se faz, porque, sobre isso, gestores e ministros trocam muitas vezes de lugar. Não se diga que a política orçamental, neste âmbito, também não tem agravado as desigualdades, porque tem nas custas judiciais, nas taxas moderadoras na saúde, nas propinas universitárias, no aumento de desempregados sem subsídio de desemprego, no encerramento dos próprios serviços públicos que aumentam as desigualdades no acesso. Sr. Primeiro-Ministro, a política de rendimentos e preços do Partido Socialista tem sido um fracasso, irmanando com a fracassada política de combate ao desemprego. Vir, Sr. Primeiro-Ministro, a divulgar uma política social tem um problema. Esbarra no facto incontornável que a política económica do Governo tem ela própria, por ação e omissão, conduzido ao agravamento das desigualdades sociais. Como se vê, e por muito que José Sócrates evoque o nacional porreirismo, a acusação é credível e acoa no sentimento da maioria dos portugueses. A crise não foi para todos. A crise não é para todos. Por favor, parem a propaganda. Por favor, parem a propaganda. E Sr. Primeiro-Ministro, confronte-se com seriedade com aquilo que é o agravamento das desigualdades em Portugal, essa nódoa que ostentamos na Europa. Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sras. e Srs. Deputados, o Sr. Primeiro-Ministro pode até ter inventado um novo conceito de psicologia económica, o da austeridade sorridente, mas veja bem os dados da distribuição do rendimento nacional. Falam por mim, falam por todos, acusam este Governo. Aplausos.